Patinho de ouro, aqui tem tudo pro seu bebê, desde kits, carrinhos, tem também móveis, né Giovana? Tem uma usaria de móveis de seis vezes. E olha só o preço. R$ 6,90 o macacão de maio. Daqui a pouquinho no Shop Tour eu te mostro a fábrica toda, Patinho de ouro.